Bom, pessoal, essa é uma lavadora de alta pressão, é um lava-jato portátil e acabou de chegar, tá? Vamos ver como é que ela veio. A princípio eu achei a maletinha bem molinha, fraquinha, né, as travinhas bem fraquinhas da maletinha, um material bem plástico mole mesmo. Ela é recarregável também e sem fio. Ó, aqui a maletinha, vamos ver o que veio dentro. Bom, a gente tem a pistola, então, né? O plástico também. O filtro dela, basicão. O carregador, né, da bateria. A bateria é perigosa. Vai encaixado ali embaixo dela, né? Vamos ver, reservatório de água. Um suporte pra se quiser colocar água, sabão, os bicos. A mangueira dela, né? Ih, já veio amassadinho, ó, que coisa. Acho que tá prensado aqui na caixa. E o carregadorzinho dela. Bom, esses são os itens que estavam naquele saquinho, tá? Os bicos de encaixe e essas pecinhas menores. Junto com um descritivozinho. Foi somente isso que veio. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.